Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago algumas sugestões de como a gente pode usar os vidros para decorar para Páscoa. Separei alguns aqui, não sei se eu vou usar todos, mas você pode usar o que você tiver em casa, combinado? Eu acho que os vidros são super versáteis, a gente consegue usar em várias ocasiões e de várias formas diferentes. Então eu separei alguns dos meus vasos porque eu acho que vocês vão conseguir se inspirar. Ano passado eu dei várias sugestões de como vocês poderiam fazer arranjos decorativos em bandejas. Esse ano vamos usar os vidros, começando com essas duas peças de pezinho. Se por um acaso você não tiver peças de pezinho, eu já ensinei a fazer aqui no canal, é só você conferir a playlist de DIY, combinado? E aqui eu separei alguns adornos para a gente fazer a composição dos arranjos dentro das bombonieres. Primeiro eu vou forrar a base do meu vaso com essas pedrinhas de musgo, mas você pode usar o musgo natural ou qualquer musgo que você tiver acesso, tá bom? Olha só que fofura essas flores de madeira. Eu tinha um galho desses verdinhos, daí eu cortei para poder colocar no meu arranjo, daí depois você ajeita direitinho para esconder a ponta. Olha só como eu fiz. E para o segundo vaso é o mesmo processo, mas eu vou usar um coelhinho menor, porque esse vaso também é menor. E agora é hora do styling. Eu estou fazendo essa composição aqui na minha cozinha, mas tenha em mente que esses arranjos você pode usar em qualquer cantinho da sua casa, tá? Eu tenho esse vaso grande há muito tempo e ele é bem versátil. Dá para usar em várias ocasiões. Eu tenho esse outro musgo aqui em casa e agora eu vou forrar também a base do meu vaso. Depois que você colocou a quantidade suficiente que você quer usar, é só colocar os objetos. Olha, vamos usar um coelhinho e depois você pode sempre acrescentar mais musgo se você ver que tem necessidade, tá bom? E olha só que lindo esse arranjo. Super fácil de fazer e bem imponente, né? Coloquei o restinho do musgo que eu tinha nesse vaso e essa sugestão é super simples, mas você pode usá-la para complementar uma composição. Presta atenção. E a próxima sugestão também é super simples, gente. Usa o vaso da sua preferência e escolha três adornos de decoração para você fazer a sua composição. Usar número ímpar faz a composição ficar super interessante. Olha só. Gente, como eu falei para vocês no começo, eu mostrei todas as sugestões na minha cozinha. Mas, com certeza, você pode usar e abusar desses arranjos em outros ambientes da sua casa, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Vou adorar saber qual foi o arranjo que você mais gostou. Deixe aqui nos comentários e deixe aquele joinha do incentivo também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!